Oi amigos, mais uma vez estou aqui na Feira Livre de Aparecida do Norte e quero mostrar para vocês aqui por fora da Feira Livre vamos ver como que está o movimento por fora porque por dentro da Feira Livre está muito lotada está difícil de andar lá no fundo está a Casa da Mãe Aparecida vocês, oh gente, hoje está o movimento maravilhoso a paróquia do Rio de Janeiro, muitas paróquias estão aqui em Aparecida, muitos ônibus caiocas do Rio de Janeiro estão fazendo visita hoje até o trem está homenageando os nossos irmãos caiocas também tem mineiros que vêm aqui também visitar mineiros, gaúchos, espírito do santo, capixaba mas a Romaria de hoje é comemorada o dia dos cariocas hoje é a Romaria dos cariocas, a maioria da Romaria, beleza? então nós estamos aqui na Feira Livre de Aparecida mostrando para vocês como que está o movimento gente, estava frio esse dia aqui em Aparecida os cariocas trouxeram o calor lá do Rio para nós veja, hoje amanheceu quente é, muito calor em Aparecida foi o calor humano dos nossos irmãos cariocas que vêm para cá estamos andando aqui pela Feira Livre estou aqui por fora quero mostrar o restaurante, gente alguns restaurantes, alguns hotéis que tem aqui por fora para vocês, beleza? ó, para aqueles que não é inscrito a gente continua mandando vídeo para vocês terem vontade de vir até aqui vir aqui andar na Feira Livre vem conhecer Aparecida é, nós esperando você aqui, você que nunca veio Aparecida vem para cá vem conhecer a Feira Livre olha os restaurantes lotados de devotos com minhas cheias na pança papá, papá no buchão, né? então, gente nós continuamos aqui mostrando para vocês e, ó quero dizer para vocês também aqui, inscreva e ajuda a gente aí com sua inscrição é vocês cariocas se inscrevam no canal do Baiano ó, tem aí é bastante gente do Rio de Janeiro aí, ó é que estava aqui Aparecida é a Mônica Pereira também é do Rio de Janeiro a nada para a SESI é do Rio de Janeiro tem mais aqui, gente vamos ver eu estou eu andei notando aqui, gente que tem bastante gente no Rio de Janeiro aqui hoje Aparecida do Norte é rapaz dizer para vocês é muito bom demais estar aqui em Aparecida é falando para vocês que é a mãe está sempre esperando vocês aqui beleza? e eu queria dizer para vocês também gente olha para você ver quantas pessoas aqui, ó é o restaurante pessoal tudo com as cadeiras lá de fora aqui mas também tem o Eloy Teles também Barroso é do Rio de Janeiro também é é está com a gente aí beleza? ó as paróquias é que teve aqui algumas paróquias eu consegui gravar mostrar no ônibus o ônibus vem aqui é vou mais tarde vou mandar os abraços e vou mostrando para vocês os ônibus porque vou fazer a hora dos abraços é eu estou anotando os nomes nesse momento para me poder falar, né? mandar os abraços para vocês aí beleza? olha para você ver eu estou passando por fora da Feira Livre, gente do lado dos restaurantes né? do lado dos restaurantes que está muito muita gente mesmo está lindo está bonito demais a Aparecida viu? está muito bonito ó gente comente aí faça os comentários ajuda a gente aí com o comentário e se vocês puderem inscrever também escreva ajuda a gente o nosso mas está bacana mas muito bom demais dar conta a sua inscrição porque nós precisamos especialmente de vocês é vocês que estão com o canal você escrevendo dando like comentando aí chamando mais gente para poder somar aqui com a gente no canal você pode dar conta e a gente vai mandar cada vez mais vídeos de Aparecida isso Aparecida merece merece nosso apoio né? a casa mãe merece nosso apoio e nós vamos aqui continuar aqui mandando vídeo da casa mãe para vocês aí informando vocês como está o tempo é o tempo está nublado hoje está calor está dizendo gente está dizendo na meteorologia que o tempo vai virar domingo segunda-feira amanhã está chovendo aqui mas se acontecer isso manda vídeo para você mostrando como está aqui aparecendo para vocês beleza? então olha o hotel aí tem bastante hotel aqui nas ruas aqui a rua aqui são o nome dos pescadores é Domingo Garcia Felipe Pedroze e João Alves são as ruas que atravessam aqui na filha que usa com a filha aqui gente é o nome dos pescadores que encontrou a nossa mãezinha querida lá no Rio Paraíba lá no Porto Itaguaçu você pode ir lá visitar também é fazer uma visita lá você pega o caminho do Romeiro minto gente a cidade do Romeiro e lá pega o caminho da o caminho do Rosário olha o que está acontecendo com o Baiano gente o Baiano está ficando esquecendo o caminho do Rosário você pode pegar um trizinho ali do lado da centro de apoio do Romeiro e até a cidade do Romeiro depois você pode ir também pegar um trizinho lá gente tem bastante coisa boa para você curtir nessa caminhada da cidade até a cidade do Romeiro lá tem lá na cidade do Romeiro gente tem o o o o o pedalino de foto lá daquele ali lá tem pedalino e também tem 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 barco também lá no Porto Itaguaçu dá uma volta no Rio Paraíba conheci lá tem muita coisa nossa a hora passa muito rápido você vem aqui para bate e volta você não consegue andar em quase nada além disso ainda tem o passeio de bontinho até o Morro do Cruzeiro e tem o shopping gente ainda tem ainda olha para vocês ver tem o parquinho aqui dentro do pátio também o parquinho olha gente tem também o presépio já está esquecendo tem o aquário tem a sala de milagre a sala das velas olha você esqueceu de ir na base com a velha pegar passear pela passarela subir a ladeira Monte Carmelo nossa tem tanto lugar para você andar aqui tem mais tempo não é verdade você espera no hotel aqui a parecida você vai poder andar em todo lugar ainda a gente ainda tem a gruta Nossa Senhora de Lourdes do lado da baseia do café lá em cima é do lado da baseia do café no pé do escadão no pé do escadão ali você tem a gruta Nossa Senhora de Lourdes você não sabia você também tem igual as irmãs são muito carinhosas muito bacanas as irmãs da Nossa Senhora de Lourdes tem que visitá-la também né gente olha o Freigalvão é o Freigalvão o primeiro santo brasileiro lá em Guaratinguetá vocês vão fazer uma visita lá no santuário do Freigalvão gente tem tanto lugar para andar aqui em Aparecida Guaratinguetá tudo visita junto vocês um dia só não dá não dá não é verdade? então estamos nós aqui informando para vocês como é bacana como é gostoso vim para Aparecida para vocês conhecerem os lugares os locais de visita tem o túmulo do Padre Vitor gente a gente não falamos nunca fala disso lá em cima lá na praça do lado da Igreja Velha visitar o túmulo do Padre Vitor nossa tem mais isso né gente a gente esquecendo né então ó venha Aparecida venha curtir venha venha gente venha conhecer a cidade mesmo venha passear bastante ó sinta vontade aqui na casa da mãe isso você vai ficar feliz e vem tomar sorvete de tú aqui na feira livre tomar um cardinho de cana ó vem de rapadura cocada água gelada cerveja ó aquele que dirigir não pode beber viu gente ó quem for dirigir não beba tá bom porque tem uma responsabilidade dos irmãos que você vai transportar até a sua cidade é é a gente tem que cuidar dos nossos filhos nossa nossa família e das pessoas que tá com a gente beleza então nós que saímos da filha livre estamos entrando o Padre Basílica beleza e a gente tá aqui sempre dizendo da casa da mãe é parecida que bacana que bonito que está o dia de hoje feliz que dia mais bacana é a casa da mãe lá no fundo que maravilha que emoção a gente fica emocionado é eu estou muito emocionado de estar aqui mostrando pra vocês esse vídeo gente vamos pedir aqui até o próximo vídeo se Deus quiser tchau gente fique com Deus tem mais vídeo pra vocês tchau fui tchau 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 tchau